Música Inimigo possui uma bala dourada Inimigo fortemente blindado à vista Inimigo construindo a bala dourada Música Ponto capturado, boa Reforços a caminho Detectando presença de mais inimigos Música Inimigo fortemente blindado à vista Inimigo fortemente blindado à vista Salve família de Division 2 Brasil Sejam todos muito bem vindos Família, essa build aqui é pra você fazer aí Ponto de controle Em até 3, 2 minutos aí, tá galera? Eu recomendo e muito essa build Tô utilizando ela, ela tá insana Meu, tá sinistra Então eu decidi aqui compartilhar com todos vocês, tá? Então já convido você a se inscrever no canal Deixa aquele like, ativa o sininho Se você quer jogar com outros agentes Jogar em grupo, fazer amizades Entre no nosso Discord Tem muitas pessoas, muitos agentes jogando todos juntos Então serão todos muito bem vindos Está o link aí na descrição, tá galera? Serão bem vindos Só entrar aí no nosso Discord E também não esqueça de deixar aquele likezão E se inscreve aí É gratuito, é só clicar no botãozinho aí embaixo E inscrever-se, tá bom família? Bora lá então pessoal Rifle TAC 50 Coloca aí em dano de rifle De precisão Rifle e pistola Tá bom galera? Então bora lá Estou utilizando aqui a 1886 Dá com 815 mil de dano Tem 100 de DPM 5 de munição Tá com dano ao exposto aí no terceiro atributo E tem determinação Que é o eliminar o inimigo com um tiro na cabeça Ganante um tiro na cabeça Pessoal, atingir qualquer inimigo na sequência Enquanto o talento estiver ativo Eliminar o inimigo não reativará o talento Pessoal, aproveitem aí, viu? Estou utilizando aqui também morte branca galera 1.2 milhão de dano 55 de DPM 5 de munição Tem dano ao exposto no terceiro atributo 137% de dano de tiro na cabeça Está também aí com determinação Pessoal, modificador aqui da 1886 É velocidade de recarga E da minha morte branca Eu prefiro colocar aqui precisão 5% de dano de arma Mas vocês podem colocar aí também Cadência Fica a seu critério Ou estabilidade Prefiro colocar dano de arma E também dano de tiro na cabeça Você pode alternar Se você prefere ficar um pouquinho de longe Você pode alternar aqui Na mira digital É por isso que eu utilizo a TAC-50 Tá bom galera? O rifle TAC-50 Característica Para utilizar a mira digital E também te dá uma estabilidade E precisão também na arma Principalmente no rifle de precisão Então também utiliza aqui Pessoal A TAC-50 Claro né 526 milhão de dano 150 de DPM 8 de munição Dano ao exposto no terceiro No segundo atributo Perdão E também com o talento de determinação Utiliza aqui Dano de tiro na cabeça em 3% Então bora para a build Pessoal Estou utilizando aqui 4 peças Da vulcão 2 peças Vão me dar aí 30% de dano de rifle de precisão E manuseio de arma E 3 peças Vão me dar aí Dano de tiro na cabeça E 4 peças Vai dar Cefaleia Que o primeiro tiro na cabeça Com o rifle de precisão Aumenta o dano Do próximo tiro na cabeça Em 20% E o segundo tiro na cabeça consecutivo Concede mais 10% de proteção Se estiver com proteção cheia Concede 50% de proteção máxima E o terceiro recarrega o pente E a partir do quarto tiro consecutivo Os agentes recebem os 3 bônus Para cada eliminação Com tiro na cabeça subsequente Reinicia o ciclo Ao errar um tiro na cabeça Então pessoal Essa build aqui Você ativa O ativa O cabeça perfeita Com o dano de tiro na cabeça Vai ativar aí A cefaleia Galera Aumentando em muito O dano Recuperando a proteção E também aumentando aí A proteção E também recarregando o seu pente Ainda mais aí Com o Bala dourada O evento Então eu estou utilizando aqui Sequenciador de mortes 5% de dano de arma Tá full vermelhão aí Com o dano de tiro na cabeça Mano de arma E dano de arma Tá com modificador de dano de tiro na cabeça E caçador de cabeças perfeito Você precisa atirar na cabeça Dos inimigos Para bufar Esse dano Tá galera Então Aumenta em até 1250% de dano De tiro na cabeça Tá galera Então você bufou aqui Caçador de cabeças Bufou determinação Você pode atirar em qualquer lugar No corpo do inimigo Tá galera É Dano de tiro na cabeça E hit kill Chegando até Quase 30 milhões De dano Com reflizão Insano Morte branca Tá bom Vamos aqui então Para o coldre Coldrizão aí também Da vulcão Olha que minha Os meus atributos Não estão god Tá Olha aí Preciso colocar 15 aqui E olha o dano Que está causando Então está com dano de arma Dano de tiro na cabeça Uma build full Dano de arma Com dano de tiro na cabeça Está com 726 Mil apenas de proteção Então seguimos aqui Com a joelheira também Com dano de tiro na cabeça E dano de arma Perdão Luva também Com dano de tiro na cabeça E dano de arma E por último Não menos importante O presente Com providência e defensa Que é dano de tiro na cabeça Está com dano de arma Chance crítica Dano de tiro na cabeça Modificador também Com dano de tiro na cabeça E com vigilância perfeita O dano da arma Aumenta em 25% E sofrer dano Desativa o bônus Durante 3 segundos Se vocês não tiverem O presente Vocês podem utilizar aqui Providência e defensa Normal Com vigilância Sem ser a perfeita Que a única coisa Que muda é De 3 para 4 segundos Tá bom galera Mas é o mesmo dano Tá bom família Então seguimos aqui Mostrar aqui Para vocês O dano de tiro na cabeça Com a minha 1886 Com a minha Morte branca E com a minha D50 Tá bom Pessoal Convido você Então a se inscrever Espero que vocês Tenham gostado Da build Se você gostou Deixe aquele like Ative o sininho Entre no nosso discord Está o link aí Na descrição Todos serão bem vindos Se você quiser jogar Com outros agentes Fazer amizades Então entre aí No nosso discord Tá bom família Então é isso Um abraço Fique com Deus A gente se vê aí No próximo vídeo família Valeu